Fala galera, e aí beleza? Aqui quem fala é Lucas Blindado e se você quer de paraquedas nesse vídeo não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar para gerar o vídeo, beleza? Então galera, no vídeo de hoje eu trago para vocês aí a Pixel Experience Plus oficial baseada no Android 10 para o Redmi Note 7. Essa ROM aqui está incrível e muito bem otimizada para o aparelho, deixando até impressão como se o aparelho estivesse vindo de fábrica com ela. Quem me conhece sabe que eu sou adepto da MIUI, mas existem três pontos cruciais que me faz utilizar essa ROM. O primeiro ponto é a fluidez barra otimização do sistema. É incrível galera, como nenhum aplicativo engasga nem ao abrir e nem ao fechar. Como vocês estão vendo aí, tudo abre sem nenhum tipo de engasgo, tudo funciona perfeitamente, as animações não são engasgadas. No multitarefas aqui, ao transitar pelos aplicativos também não temos nenhum tipo de lag ou de engasgo, como vocês estão vendo aí. A navegação pela barra aqui também funciona perfeitamente, sem nenhum engasgo. As transições bem fluídas aí, como vocês estão vendo. Então galera, para vocês que querem uma ROM com bastante otimização e fluidez do sistema, essa aqui é a ROM que eu indico para vocês. O segundo ponto galera, que me faz utilizar essa ROM é o modo escuro. Como a gente sabe, o modo escuro da MIUI ela é um pouco que puxado para o cinza e aqui no modo escuro nós temos o preto legítimo aí, que deixa o sistema muito mais bonito, né? Como vocês estão vendo aí, é o preto mesmo original, não é aquele preto puxado para o cinza, né? Bem diferente da MIUI. Então esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto galera, por ser uma ROM oficial, uma versão oficial da Pixel Plus, né? Nós temos a possibilidade de fazer as atualizações do sistema, né? Via OTA. Para isso a gente vem aqui em sistema, vamos em avançado e aqui abaixo nós vamos em atualização do sistema. Aqui basta procurar por atualizações e se caso tiver alguma atualização do sistema disponível, né? Basta clicar aí para baixar o pacote e fazer a atualização atualização diretamente aqui via OTA. Então esse é um ponto bastante positivo, você não tem a necessidade de baixar o pacote inteiro da ROM, né? Para fazer a instalação pelo recovery, basta fazer a atualização ali via OTA. Uma outra coisa também galera, que eu acho bem legal, é que ela tem o global Dark Mode também integrado nela, né? Nós vamos aqui em sistema, vamos em avançado, né? Em opções de desenvolvedor, para isso a gente precisa habilitar, né? As opções de desenvolvedor, deixa eu só voltar aqui para vocês verem onde habilita, vamos em sobre o dispositivo e aqui em número da versão a gente clica várias vezes até aparecer a mensagem de que nós já somos um desenvolvedor. Tendo feito isso, vamos em sistema, vamos em avançado, né? Opção de desenvolvedor e aqui galera, nós temos a opção aí do global Dark Mode, né? Que também tem lá na o Google Home UI, onde a gente consegue forçar o modo escuro em aplicativo de terceiros que não tem suporte ao Dark Mode. E aqui galera, nós temos a opção aqui de forçar o modo escuro em aplicativos que não tem esse suporte, né? Modificar o recurso forçar modo escuro. Então ativando essa opção, né? Por exemplo, aqui o Facebook que não tem suporte ao Dark Mode, ele vai entrar no modo Dark, né? Certo que tem algumas partes aqui que não ficam pretas, mas isso aqui não é problema do recurso e sim do Facebook, né? Que tá mal otimizado, mas essa opção aqui é bem bacana, onde você consegue forçar o modo escuro em aplicativos que ainda não tem esse suporte. Outra coisa galera, eu sei que tem muitas pessoas que gostam de alguns recursos da MIUI, como a câmera da MIUI, como o Mi Music que tem a função de você ouvir músicas do YouTube em segundo plano. Então eu vou deixar o aplicativo aí do MI Music, certo? Pra vocês fazerem a instalação e utilizar aqui na Pixel Experience Plus, certo? Então vai tá aí junto com os outros arquivos de instalação, tá funcionando perfeitamente, né? A câmera nativa também da MIUI tá aí, a galera gosta de utilizar os 48 megapixels, né? Gosta de utilizar também o modo vlog e algumas outras funções aqui como modo pro, né? Então tá aí na descrição do vídeo pra vocês fazerem a instalação. Outra coisa é que ela vem com uma Gcam já instalada, né? Assim que você instala a ROM. Então eu vou deixar uma outra Gcam aí que está toda em português, a que vem instalado nela está em inglês. Também vou deixar um vídeo na descrição, né? De como configurar essa versão da Gcam que eu tô deixando aí. É um vídeo daqui do canal mesmo, né? Então a gente vai fazer a desinstalação daqui vem, nativa, porque ela tá toda em inglês, né? E instalar essa versão que eu vou deixar aí na descrição, certo? Então galera, pra vocês que querem uma ROM aí com ótima otimização, né? Muito rápida, sem nenhum lag, né? Tudo funciona perfeitamente, bluetooth funcionando perfeitamente, ligação, tudo perfeito aí. Está conectado aqui no meu fone, já testei. E agora a gente vai partir para a parte da instalação aqui, certo? Vamos apertar power e volume mais para a gente entrar no modo recovery, né? O recovery que eu sempre recomendo é o Orange Fox, né? Lembrando que para fazer a utilização dessa ROM você precisa de bootload desbloqueado. Vai estar um vídeo aí também na descrição do vídeo, caso você queira desbloquear o bootloader porque gostou da ROM. Vai ter um vídeo aí também de instalação do TWRP no Redmi Note 7. Vai estar tudo aí na descrição do vídeo. Como vocês estão vendo aqui, aqui está criptografado. Basta colocar o padrão de vocês e vai aparecer aí todos os arquivos, né? Que estão na memória do dispositivo. Procedimento bem simples que a gente vai fazer aqui. Vamos fazer uma instalação limpa, né? Como vocês estão vendo aí, descriptografa a memória, né? E aqui o que a gente vai fazer, galera? Vamos aqui em wipe, aqui nós vamos marcar Dalvik, cachê e system. Arrastou para o lado, né? Espera terminar aí a formatação. Depois que terminar, vem aqui em files, localiza aí aonde que estão os arquivos que a gente vai utilizar aqui, que é o firmware, a ROM e o Magisk, certo? Então no meu caso está aqui no cartão SD e a primeira coisa que a gente vai flechar aí, como eu já disse, é o firmware. Então a gente clica aqui no firmware, arrasta para o lado e espera terminar. Terminou, vamos voltar, vamos localizar o arquivo da ROM. Pronto, localizei aqui, cliquei na ROM, arrasta para o lado e a instalação vai ser feita. Vocês aguardam o término da instalação. Terminou de instalar, depois é só passar o Magisk, que vai estar aí na descrição do vídeo também, né? Clicou no Magisk, arrasta para o lado e faz a instalação. Assim que terminar, é só vir aqui em menu, manage partition, data, seleciona, format data, digita IES e ENTER. Não vou fazer porque vai formatar o meu dispositivo, mas é só seguir o passo a passo aí, certo? Terminou de instalar, de formatar ali, né? É só clicar em menu, reboot e reboot system, certo? Depois que vocês configurarem a ROM, pessoal, vocês voltam aqui no recovery para fazer a desinstalação aí, né? Da câmera que vem na ativa. Como eu falei para vocês, a Gcam está toda em inglês e vocês não conseguem instalar uma por cima, certo? O sistema não deixa. Então vocês vão utilizar esse arquivo aqui para desinstalar a Gcam, certo? Que vem na ativa na ROM. Basta flechar esse arquivo, a OSP, Gcam, Uninstaller, certo? Clicou, arrasta para o lado, ele vai desinstalar aí a Gcam que vem na ativa. Depois disso, só clicar em reboot, né? Reinicia para o sistema e a gente vai aguardar aí a ROM botar para a gente fazer a instalação lá da câmera nativa da Xiaomi, né? Pronto, galera. A ROM já botou aqui, agora a gente vai entrar aqui no sistema para utilizar o Magisk, né? Para instalar a Mi Camera. já só iniciar aqui. Pronto, já iniciou. Vamos entrar aqui no Magisk, certo? A gente vai lá na aba de módulos, como vocês estão vendo aqui. Só clicar no maisinho, certo? Vai selecionar o arquivo que é esse ANX Câmera. Selecionou, ele já vai auto-instalar e assim que terminar é só dar um reboot e já era, certo? Então é isso, galera. Para vocês que curtem, uma ROM aí bem fluida, certo? Bem otimizada, sem nenhum tipo de bug, né? Com atualização via OTA e tudo mais. A Pixel Experience Plus é a ROM que eu indico para vocês. Então tá aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar para gerar o vídeo. No mais, estamos juntos. Valeu, falou e fui!